E aí galera, mais um vídeo aqui pro canal, pessoal, no vídeo de hoje, mano, bora dar uma olhada na entrevista aqui do Michael, cara, ele falou sobre várias coisas aí, a gente vai ver ele falando sobre o Flamengo, sobre o Bruno Henrique aqui também, então deixa aquele seu like aí no começo e partiu, pessoal. Mais um top 3 aí, pai, do Xara, dos 3 mais aí, é, ah, tem uma situação de jogo, né, pode ser, é, peraí, peraí, qual que é a pergunta? Mais um top 3 aí, pai, do Xara, dos 3 mais aí, é, 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 então, Top 3, talvez os jogadores mais difíceis de marcar, não sei, os melhores jogadores que ele já jogou contra, Jogo, né, pode ser, é, eu ia falar um, um jogo que foi assim, difícil, não, o Everton Ribeiro é muito difícil de marcar, o Everton Ribeiro, vou falar dos caras, assim, mais recentes, assim, que eu joguei, esse que, Rodrigo Dourado, tem um cara no, 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 no River também, que, Pete Martínez também, um cara muito chato, Ah, e quando tu pega os rapidinho, né, rapidinho, 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 só na mão, né, só na abraçada, né, Bruno Henrique é rapidinho? Muito, muito, e ele é malandro, porque ele dá a tapa de longe, entendeu, tem a perna comprida, ele não chega a pé de você, ele dá aqui, ele já, boom, pra frente, aí, esquece, só na tarde, tem o Natalho, né, tem que cortar o caminho, tem que cortar o caminho, tem que ser um rapidinho aí, tem, pô, como é que o cara marcava o Cebolinha, não tem como, pra cá, pra lá, tapa, por baixo dele, né, jogou contra o D'Alessandro, em nível alto, assim, joguei, joguei, chato também, de marcar, baixinho, habilidoso, rapidinho, Na moral, é exatamente isso, Bruno Henrique, né, cara, o Bruno Henrique, é o jogador, acho que é o principal jogador do Brasil, que dá esse tapa na frente, já era, né, mano, e vai embora e acabou, né, mano. Enfim, esse é o primeiro corte aqui, é bem curtinho, né, mano, mas eu quero ver outro também, que ele falou aqui sobre jogar contra o Flamengo do Jorge Jesus naquela época, vamos dar uma olhada. Uma final de Libertadores, tá, que nem foi agora Flamengo e Palmeiras, chega no intervalo, o treinador vem, pô, vamos embora, a gente tá bem, não sei o que. Eu tô trazendo mais conteúdo aqui relacionado ao Flamengo, beleza, pessoal, porque é o que vocês mais gostam, cara, o que as pessoas mais pedem pra eu trazer aqui no canal, então, mano, eu tô dando mais foco a isso, beleza, mas recentemente eu trouxe vários conteúdos também sobre outros times, mas enfim, só um aviso. Conta o Real Madrid, do jeito que tu tá brincando aqui, conta o Real Madrid no intervalo, como é que foi? Não, ninguém falou nada não, pô. Só olhava um pro outro, só olhava, vambora, vambora, porque eu acho que tava empatado ainda o jogo, tava 0x0, vambora, aí tu faz, um ajuste ou outro, ah, fulano tá vindo, mas tu... Marcos 7. É, pô, tu vai, os caras, pô, os caras... Marcos 7 é doideira, hein? Improvisam também na hora, não é um negócio robô, entendeu? É, os caras são diferentes. Não, você falou uma coisa bem importante, foi o que o Flamengo de 2019 eu fazia. Linha alta. Linha alta o tempo inteiro. É, pô. Linha alta, o campo fica curto. Fica, tu perde a bola, tu já tá próximo de roubar. Se o outro time não tiver velocidade pra sair e furar aquela linha, vai ficar encurralado. Agora, é arriscado, porque se tu pega um time... Escape, né? É, aqui tem um escape, os caras rápidos, defesa de linha alta, toma toda hora das costas. Toma toda hora. Mas aí, é, gente, nem todo mundo, nem todas as equipes tinham a qualidade que o Flamengo tinha. E aí, tu, pô, amassa um, amassa dois, três, quatro, cinco... Os caras já vão lá pra jogar, aí, meu irmão, tem que ter cuidado, que não sei o quê, papapá. Já joga com medo de errado. É, tu até treina. Tu treina, mas e na hora de botar em prática? Chega, estádio cheio, tudo. Irmão, os caras aqui em cima, com a confiança lá em cima. Ah, e eles encaixaram, né, cara? O time deles atropelaram a gente e já cansei de falar. Entrevista, o Rosário Central atropelou a gente numa oitava de final de Libertadores. Mas o Flamengo atropelou a gente na semifinal. O River ganhou da gente. Roubado, mas ganhou, porque tinha o VAR, foi mão. Mas ganhou, mas eram times. Na moral, é o que ele falou aqui, né? É, que tem uns capos, cara rápido. Mano, o time do Grêmio era muito bom, né, Pedro? É até esquisito pensar como é que o time do Grêmio foi de um domínio tão grande aí na América do Sul pra um rebaixamento em 2021. Não foi assim, ah, o time ficou sem talento no elenco, né? Não, cara, o elenco do Grêmio é um elenco bom, mano. É um elenco recheado aí de jogadores bons, né, cara? O Douglas Costa, eu sei que o Douglas Costa teve muito problema com lesão. Não conseguiu pegar um ritmo legal e tal, mas jogou, cara. Né, o Diego Souza, beleza. É uma geladeira de velha, mas, pô, o cara joga ainda, entendeu? A gente tem também o Borja, beleza, é um atacante bom, mano. Faz uma função específica lá, né? Mas ele não é tão móvel assim, né? Mas, cara, o time do Grêmio ainda tinha bons jogadores, entendeu? No meio, na defesa, no lateral. Tinha bons jogadores. E, assim, cara, é o que ele falou. Naquela época o time do Grêmio era muito bom, eles gostavam de marcar, fazer uma pressãozinha, mas, mano, não tem como, né, cara? Aquele time do Flamengo de 2019 era muito forte. Cara, o principal, o problema daquele time do Flamengo era a confiança, cara. Eu vou te falar, na moral, tudo bem, é um time bem treinado pra caramba, né? O Jorge Jesus realmente diferenciado, mas a confiança que os caras conseguiram chegar em determinado ponto, é, cada jogo que eles ganhavam, um acima do outro, era, tipo, aumentavam um pouquinho a confiança, tá ligado? E aí foram ganhando tantos, um seguido do outro, né, que eles acabaram, mano, ficando imparáveis. Só foram ser, só foram ser parados lá pelo Liverpool, né? E foi complicado ainda, que os jogadores quase poderiam ter vencido aquela parte da final do Mundial, né? Mas, enfim, pessoal, eu acho que eles deram azar também de pegar o time do Liverpool, porque o time do Liverpool é um baita time bem treinado também, né? Os caras também são muito acostumados a jogar um com o outro. Existem campeões de Champions que não tem um time tão forte assim, né, igual o time do Liverpool. Tem time que é campeão da Champions em tal temporada, até chegar no Mundial, o time já tá em uma fase ruim, né, ou já tá em uma fase um pouco pior e tal. Acontece isso, cara, acontece isso. O próprio Chelsea de 2012, né, o time mudou desde que eles venceram a Champions League, né? Mas, enfim, rapaziada, é isso aqui, cara. Espero que vocês tenham curtido aí, curti bastante ver o Michael falando. Até foi um pouquinho aqui, né, mano? Mas foi interessante de qualquer forma. E é nóis, beleza? Tamo junto, então. Não esquece de participar da nossa live lá que tá rolando nesse exato momento. E é nóis, rapaziada. Tamo junto, um forte abraço, valeu e até o próximo.